A gente ultrapassou a China hoje no número de mortos. O que é? A gente ultrapassou o número de mortos da China hoje. O Brasil não vai... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres. Eu sou o ministro que apresenta. Qual os números? Cita os números. O ministro que apresenta. Há duas semanas. A princípio. É que eu digo pra vocês, o vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é a realidade. Questão de mortes. A gente lamenta as mortes profundamente. Sabia que ia acontecer. Agora, quem tomou todas as medidas restritivas foram os governadores e prefeitos. Eu, desde o começo, me preocupei com vida e com emprego. Desemprego também mata. Então, essa conta tem que ser perguntada para os governadores. São Paulo, Estado, não é o que é o mais populoso, não. Mesmo proporcionalmente, que mais óbvio se tem. Pergunte ao João Dória, ao Sr. João Dória, ao Sr. Covas, de o porquê ter tomado medidas tão restritivas que eliminou mais de um milhão de empregos em São Paulo. Continua morrendo gente. Eles têm que responder. Vocês não vão botar no meu colo essa conta. Eu quero dizer ao presidente da república, o mesmo presidente que ontem, indagado por jornalistas sobre as mortes e o crescimento das mortes no Brasil, respondeu. Quer que faça o quê? Eu posso enumerar, presidente Jair Bolsonaro, algumas atitudes que o senhor já deveria ter tomado como presidente da república e não adotou. Esta é a resposta do fazer o quê? É fazer aquilo que o senhor não fez. Começando por respeitar os brasileiros, os brasileiros que o elegeram presidente da república e os que não o elegeram também. Respeitando pais, mães, avós, parentes e amigos que perderam as suas vidas no Brasil até ontem pelo coronavírus, o coronavírus que o senhor classificou como uma gripezinha, que o senhor classificou como um resfriadozinho, o coronavírus que o senhor minimizou, dizendo que não era importante e que não era grave, presidente Jair Bolsonaro. Que o senhor respeite o luto de mais de 5 mil famílias que perderam os seus entes queridos e que hoje estão sepultados, e em praticamente todos. Nenhum parente pode acompanhar o sepultamento. Respeite os médicos, os enfermeiros e os profissionais de saúde, presidente, que ao contrário do senhor que vai treinar tiro em estande de tiro, estes profissionais da saúde do Brasil estão trabalhando para salvar vidas, para atender as pessoas, proteger seres humanos. Pare, presidente, com esta política da perversidade. Pare de atrapalhar quem está lutando para salvar vidas. Pare de fazer política em meio a um país que chora mortes e infectados. Eu convido o senhor, presidente Jair Bolsonaro, venha a São Paulo, saia dessa sua redoma de Brasília e venha visitar comigo o Hospital das Clínicas, o Hospital do M. Boimirim, aqui na capital de São Paulo, ao lado do prefeito Bruno Covas, os hospitais de campanha. E venha ver a gripezinha e o resfriadozinho. Venha ver as pessoas agonizando nos leitos e a preocupação dos profissionais de saúde de São Paulo e de toda a parte do Brasil com aquelas pessoas que podem ir a óbito. E se não quiser visitar São Paulo, presidente, por medo ou por qualquer outra razão, vá a Manaus. Vá ver o colapso da saúde em Manaus. Vá ajudar o governador do estado do Amazonas e o prefeito da cidade de Manaus. No mínimo, sendo solidário e estando presente para ver a realidade do seu país, não a sua realidade do estande de tiros onde o senhor foi ontem celebrar enquanto nós choramos mortes de brasileiros, presidente Jair Bolsonaro. Vá ajudar o governador do estado do Amazonas e do minoria do Arizona.